Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Elisa trazendo mais um vídeo de Roblog junto com a minha mãe Falei mãe, hoje eu vou jogar o que a mãe? O jogo do boneco de pano Gente, agora eu vou começar com o canhão Pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que é o jogo Eu vou sair e vou entrar de novo aqui Pra ver se melhora, né? É, pra ver que você não renasce no teto Pois é, né? Eu renasci em cima de um... Renasci não, né? Eu nasci em cima de um prédio E agora, gente, eu vou mostrar a cama que é o jogo Peraí, viu? Ai, amor É assim, a gente pode ir em vários lugares E assim, a gente vira o boneco de pano Ou faz isso, é só clicar aqui Daí você vira na câmera E daí você pode ir no canhão Daí quando você clica no canhão Ele vira e ponte e explode Nossa, você foi muito longe Foi 60! Nossa! Foi até 60! Olha, faltou 3 pra você ganhar É, faltou 3 Muito bem E mãe, sabe isso do lado preto? Hum? É uma esteira pra gente voltar muito rápido Ai, que legal, não precisa andar tudo de novo, né? É Muito inteligente Olha ali, é bem rápido mesmo Eu tô sentada como boneca de pano Agora foi perto Sentada Morto vivo Dá pra brincar de morto vivo, né? É Mas ela também não aprende Vivo Porque não demora muito É meio demoradinho Ai, não, mãe É um balão E eu vou... Não, não, não Por que eu perdi o balão? Mas não dá pra ir mais? Não Só tem que... Mas não aparece outro? Não Tem que esperar esse tempo acabar Quanto tempo de leva? 61 Ai, é um minutinho só Vai demorar 641 Não, é um minuto É bem rapidinho Quer ver? Vai demorar um tempo Eu vou brincar aqui de boneco de pão De pão? De pano O que é esse do vermelho? Ai, meu ratinho Unicórnio Ratinho, unicórnio, cascão, né? Não, é unicórnio Oh, meu Deus Tu jogaram a bomba em ti? Não, não Jogaram Jogaram sim? Não, foi o jogo Sozinho colocou uma bomba E coloca a bomba? Jogou Olha ele de novo É, olha o que eu É jogo que coloca a bomba Ai, eu acho que tu tava em um campo minado, Heloisa Eu sei É de pano É de pano É de mentirinha Não, eu sei Mentirinha Menina, sai de cima de mim Eu acho que tu é o que? Uma goma elástica, né? E mãe Quando eu viro o boneco de pão Significa que eu tô morta Ah, é? É, mas não é nada Só no jogo, né? Ah Ei, vê lá Eu acho que já deu um minuto Vai lá ver quantos... Oh, meu Deus do céu Deixa eu ver Cadê? Cadê ali o vermelho? Mostra o vermelho O tempo Cadê, gente? 72, 71 Ué, já acabou e começou de novo Acho que tu perdeu O que é aquilo lá no quanto preço? É uma pessoa De cabelo preto E mãe É uma escala rolante isso Ai, que legal Uhul Ela é bem rápida E mãe, eu vou fazer um escorregador Olha isso Vira boneco de pano Uhul Uhul É bem engraçado Pode virar boneco de pano Quando ele pula Pula e vira Uhul Meu Deus, ainda deu com a cuca no... E olha isso, mãe Meu Deus, ficou tonta Nada, nada pra baixo Não é muito fundo, né? Não O que aconteceu, Lulu? Que velho foi esse? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Vamos soltar outra coisa Ah, tem outro folete aí? O que é essa pirâmide ali? Tipo uma pirâmide? É onde você nasceu Não, não É do outro lado É do outro lado Aí, o que que é isso? O que que dá pra fazer lá em cima? Ah, é só subir Não tem nada lá? E daí virar boneco de pano Ah, é? É Dá pra descer as escadas em forma do boneco? Dá Só não subir, né? Hã? Só não dá pra subir É, né? Porque daí ele não se mexe, né? É Aí ele vai pra baixo Olha Gente, agora eu vou escorregar Quer ver? Travou Você tem que pegar embalo, entendeu? Entendi Prendi no ponto Pega Tipo assim Sai correndo E vira boneco E vira... É Vira boneco Pula, entendeu? Isso Será que vai travar? Que engraçado Parece Sei lá Parece a Mariana Clara Não parece a Mariana Clara? Qual é a Mariana Clara? Tá aqui, cadê ela? Olha que ela tá Ai, gente Acho que ela tá lá no quarto No nosso quarto No cantinho Pega lá Perto da Peppa Achou? Achei Olha aqui, gente Ai, igualzinho, pessoal Olha só Toda molenguinha Daí se ela cai E ela fica toda lula E ela tá um pouco carequinha aqui do lado Porque descolou os cabelos Né, Elô? Né? Tem que consertar a Mariana Né? Olha pra ir o médico É, né? Fazer uma cirurgia nela É? Te amo, minha dona E ela é minha filha, gente Eu brinco de mamãe filhinha com ela Eu já sou vó, pessoal Imagina Não, eu brinco de mamãe filhinha Ah, você é... Então Se você é mãe dela, eu sou vó Dela, entendeu? Entendi É, vai com a vó Vem, vem com a vovó Vem Pessoal, vou lá, gente Onde? Aqui, ó Fraco lugar Fracasso, hein? Nossa Fracasso Vai levar um século pra chegar até lá em cima Não vai ter uma hora, não Acho que é bem rapidinho Olha, tem outro bonefinho subindo ali Tô quase chegando É o cabelo de bacon É? É Olha, outra pessoa Nossa, eu falei que ia demorar Tô chegando, ó Tô pertinho O que ela tá nessa pessoa Ó, o outro vai cair ali Ai, o cabelo de bacon Eu acertei, ó Mas eu acertei Vai, vai, vai Vai, vai Eu vou ganhar Eu vou ganhar Vai, eu ganho Do cabelo de bacon Ai, o cabelo Eu acertei Eu andei e apertei Ah, por que você discordou Naquela hora? É Ah, você ia ganhar em segundo Olha como é grande essa escada Eu ia ganhar em terceiro Agora é em terceiro, né? É Meu Deus, não tem mais fim Olha a bomba lá A bomba Pou Caraca E esse prédio aí? O que que tem lá dentro? Tem coisa de lixo Tem alguém voando lá Eu queria que ele fosse no No balão Balão? É Ah, já perdi de volta Ah Tá, gente Eu vou aqui E vou virar boneca de pano E vim aqui Vamos ver se você vai conseguir Pou Bater a sua meta Deixa eu ver Não Ah, foi menos dessa vez, né? Vou treinar um pouco Da estrela Na estrela? Força, Elô Força, Elô Vocês querem ser minha amiga? Pode falar Que erros Vamos ver O que que elas respondem Ah, agora apareceu ali, ó Vocês querem ser minha amiga? Vamos ver o que elas respondem Menina disse, ó Por enquanto não falaram nada Ah, essa falou A filha colocou Uma carinha O que essa falou? Esse cara Um bacon Esse bacon Ali Não entendo a língua, filha Não dá pra entender Gente, agora eu vou lá no prédio Meu louço parece uma baú Vamos pra mim Olha aí Parece um noob Ué, não tem outros andares? Tem bastante Ultra mega andares Vai demorar um século Tem que chegar bem alto Ué, que barulho é esse? A mana cortou Tadinha, gente Oi, meu amor Acabem, pessoal Pessoal Ela acordou Nossa, aqui é a Helena Porque ela é meu amor Oi, pessoal Oi Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau